Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos plantar juntos. Mas antes disso, quero-vos apresentar aqui um novo espaço que foi aumentado aqui na minha cobertura de acrílico. Aumentei mais um metro aqui para a frente, isto é novo, esta parte aqui, porque as plantas estavam muito sofridas com muita chuva e além disso, neste espaço aqui é o melhor sítio que eu tenho aqui da casa porque leva muitas horas de sol, praticamente é o dia todo e com isso resolvi fazer aqui umas obras, aumentando para ter mais espaço dentro do possível porque agora já não dá para aumentar mais e ficou muito bem. A gente também aumentou ali a caleira, também, que é para a chuva não pingar e vai-se fazendo o melhor que se pode aqui para as plantinhas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. Todas as semanas eu atualizo as novidades que vão surgindo por aqui e esta semana vou também vos mostrar aqui umas jastas florais que eu plantei aqui atrasado e com isso também já estão brotadas. Tenho muitas jastas florais para cortar e dá certo, pelo menos aqui por casa. Agora no inverno, com bem... Já estamos no outono, mas eu digo inverno porque nós temos tido muita chuva por aqui. Normalmente o que eu faço antes de cortar, eu deixo sempre florir uma flor, no mínimo uma flor a abrir porque assim a plantinha para de emitir novas jastas florais porque, como vocês sabem, as jastas florais danificam um bocadinho as plantinhas. Elas às vezes até ficam tortinhas e então com isso convém deixar. Há pessoas que cortam antes delas florirem, mas eu aqui por norma deixo abrir sempre pelo menos uma flor. Tenho muitas jastas florais para cortar. Normalmente uma das coisas que devemos fazer, por exemplo, quando é no verão, eu até corto-a de beijo, tiro a haste floral. Mas agora, nesta altura das chuvas, por norma, convém a gente deixar um pauzinho. Eu vou explicar como é que eu faço aqui. Por exemplo, aqui esta. Espera aí. Vamos ver se eu não estrago nada aqui. Por exemplo, esta aqui já abriu a flor. Agora, a gente vai aqui e corta antes um bocadinho. Estão a ver? Está aí, ao menos, mais ou menos, tem que ser com umas tesouras. Corto mais ou menos aqui, porquê? Porque depois o pau se arranca completamente. Como cai sempre aqui chuva de vento, a chuva pode-se enfiar no buraquinho e com isso dar fungo e até pode causar a morte da planta. Aqui é um lugar que, para as minhas plantas de verrugas, é o ideal. Eu já tive a oportunidade de falar isso antes. Quero-vos apresentar esta nova planta aqui de verrugas. Não a vou tirar porque isto está tudo apertadinho ao mínimo. Esta é nova, é diferente. É sim, tem um novo formato. Não sei exatamente a identificação, mas se vocês souberem, eu agradeço que me digam. Esta comprei aqui atrasada. Ainda não tive a oportunidade de vos mostrar. Aliás, esta e umas outras que nós vamos plantar também. Mas aqui vamos plantar e eu acho que já vos apresentei. E então aqui, como leva muitas horas de sol, é o sítio ideal para as de verrugas. Daí eu ter aumentado. Isto ainda me deu para eu fazer duas parteleiras compridas em que utilizei tijolos e tábua em que eu forrei com toalha de mesa porque com isto as tábuas vão se preservar muito mais tempo porque aqui eu não meto nada à frente. E quando está assim muito vento de chuva, não é chuva com vento, as plantas acabam por semelhar. Daí a toalha de mesa ser uma boa opção para que, além de ficar esteticamente mais bonito, não é? Fica limpinho. É muito fácil para a gente manter as parteleiras limpas. É só passar um paninho e com isso a madeira também fica protegida. Por isso, vou-vos mostrar agora aqui rapidamente as minhas novas mudas que eu fiz com hastes florais. Eu pego nelas e inseto-as num vaso e até por norma a gente deve escrever numa folha ou assim a identificação que é para a gente saber de qual é que se trata. Porque muitas das vezes quando os bebés são pequeninos é difícil a gente saber qual é a espécie. Portanto, não vou cortar ainda porque agora estamos no outono muito chuvoso, muito frio, o frio também já está a começar a vir para aqui. Mas já tenho aqui uns belos bebés já bem grandinhos feitos por hastes florais. Normalmente resulta, quando a gente está a vir aqui, já são umas mudinhas boas, se vocês vão a ver. E então estou muito satisfeita. Já tenho ali muitas mais para cortar e é assim que eu tenho feito a propagação por aqui das hastes florais. Às vezes dão flor, nem é sempre que resulta. Mas, por exemplo, olhem esta aqui. Esta é um bocado curiosa. Dio flor, estão a ver, tem amigas minhas que dizem Ai, eu espeto as hastes florais, mas só nasce flor. A gente às vezes tem que ser um bocado persistente. Porque olhem, aqui deu flor e no mesmo sítio da flor deu uma muda. Estão a ver. Por isso vocês deixem-nas ficar... Olhem aqui a outra espécie e aqui também. Esta é mais escurinha, também tem ali mudinhas. Por isso vocês deixem-nas aí espetadinhas. E aí pode ser que saia na mesma as mudinhas de... Além de sair as flores, também saiam mudinhas. Olhem esta aqui que riquinha. Primeiro deu flor. Vamos cá a ver. Estão a ver. Primeiro deu flor e depois deu no sítio da flor, deu três bebezinhos. Por isso é que eu digo que há que ser persistente e não desistir. Porque afinal de contas, não é? Tem as hastes florais e a gente ao menos acaba por usufruir das hastes florais para ter outras mudas. E com isso fazer a propagação e vocês depois podem trocar, podem vender com amigas. Este ano por acaso tenho feito bastantes trocas e tenho adquirido outras plantas novas. Olhem aqui uma de verrugas nova também. Olhem só que luxo. Não é muito grande, muito boa, mas este ano realmente adquiri várias plantas de verrugas novas aqui para casa e outras nem tanto. Também adquiri vários já óneos com isso nas troquinhas que eu fiz de plantinhas. Olhem esta aqui também é nova. Estão a ver? Olha que riquinha. Muito linda, ainda não sei a identificação, mas pronto, se eu vou com isso, com o tempo, vou vendo. Esta aqui vou decapitar assim que puder. Não a vou decapitar agora porque o tempo está muito frio. Demora, outono e inverno aqui em Portugal é muito frio. Não é uma boa altura para decapitações porque as plantas demoram muito tempo a emitir raízes. É mais na primavera que é a altura mais indicada para a gente poder fazer as decapitações e com isso aumentar também a espécie das plantinhas que a gente queira adquirir. Olhem, estava quase a cair chuva, mas olha, parece que o solinho veio agora para ver se fica com uma imagem mais bonitinha para vocês. E basicamente, acho que aqui está falado, era mesmo para vos dizer que aumentei aqui bastante o meu espaço aqui na minha cobertura de acrílico porque choveu muito, as plantinhas, pronto, a gente fica sempre com pena porque as bichinhas levam muita chuva e depois eu também tinha muitos bebés, aliás, agora já estou a ficar com menos que eu tenho dado a amigas, isto é tudo bebés das hastes florais e também das decapitações. Tenho dado a amigas e com isso, pronto, elas também vão, estes espaços todos em branco, isto é para os caracóis que também os caracóis andam doidos por aqui e tenho levado aqui algumas que têm sido ferradas. Estas aqui também são de berrugas, estão a ver, pequeninas, já estão com berrugas. Aqui, como não tinham berrugas, eu meti nesta parte aqui porque aqui, como leva muitas horas de sol, as berrugas aparecem mais facilmente. Aqui é uma outra também, esta aqui também eu acho que é de berrugas, mas não tenho a certeza. Aqui é umas outras de berrugas também, que estas são as línguas e por aqui vai. Estou muito satisfeita aqui com o meu aumento da minhas, aqui na minha parte de acrílico. E está, não meti nada aqui à frente porque assim fica muito mais ventilado. Graças a Deus, por enquanto ainda não tenho o ídio, não apareceu ainda. Não sei se vocês aí em vossas casas, em Portugal, apareceu o ídio por aí. Espero bem que não, mas vocês já têm o ídio por aí. Vocês escrevam aí nos comentários para eu saber se realmente aquele produto que eu pus de prevenção funcionou ou se é da altura do ano que realmente este ano estou com um bocadinho mais de sorte em relação ao ídio. Por enquanto, as minhas plantinhas estão bem e olhem esta que gorducha. Pensei que era mudinhas, mas não. Esta é uma híbrida, não é uma híbrida. Esta aqui é, espera aí que eu vou ver ali. Esta aqui é um misto que é da decora vezes a metálica. E então com isso dá esta planta assim bem diferente. Então estas hastes florais vou tirá-las, que é para obter mais mudas. Tem umas hastes florais bastante poderosas. Olha, esta já posso cortar. Praticamente já está ali com as flores quase abertas. E depois eu volto para vos dar as novidades quando produzir. Tenho tido muitas flores aqui desta falcária. Não tive oportunidade. Porque elas já abram, mas é mais na parte de tarde. E agora vamos vir então eu a fazer um arranjinho. Não vai ser nada de especial. Vai ser só plantar, que às vezes eu tenho pedidos de pessoas a dizer que eu poucas vezes planto. Então é só mesmo fazer um replantezinho aqui. De algumas plantinhas que eu já comprei aqui atrasado, mas ainda não tinha feito o replante. E então vou vos levar comigo a fazer. Tá? Para cá estamos nós. Já temos aqui a bacia. É um vaso, uma taça, com cerca de 30 centímetros. Já temos aqui a terra da minha compostagem, junto com um bocadinho de areia. E também com um bocadinho de terra comprada. Como vocês podem ver, tem sempre pauzinhos pelo meio. E é uma coisa muito simples aqui em casa. Vocês podem pôr uma drenagem por baixo, com umas pedrinhas. Ou isopor, ou o que vocês tiverem em casa. Principalmente se forem plantas que vão ficar na chuva. A drenagem é muito importante que sejam feitas. Estas aqui não vão ir para a chuva. São para ficar aqui na minha cobertura de acrílico. E com isso também vou poder, não é, controlar as regas. E pronto. Também temos aqui as pedrinhas da praia. Que como já é habitual, eu sempre utilizo. E depois temos estas pedrinhas brancas de mármore. Que eu compro num orto. Isto é comprado em saco e ao mesmo tempo também a peso. São baratinhas. E com isso evita que nasçam as ervinhas. As ervinhas nos vasos. E assim, e poupa-nos imenso trabalho. A limpá-los. As plantas que eu vou utilizar. Vou utilizar aqui. O mexevera é lulu. É o mexevera que não está assim lá a grande coisa. Mas pronto. Eu fui buscar-la. Comprei-a para a internet. E já tinha tido esta planta. E ela morreu-me. Acho que morreu. Ou então ela diminuiu quase todo o seu tamanho. E eu então vi à venda e comprei-a. Paguei 3 euros por ela. Não. 2,50 euros. E fui no cantinho da cartucha. Acho que é assim que se diz. E aqui também. Esta planta veio lá. Mas esta aqui é corvos. Que eu já vos mostrei aqui atrasado. Ainda não tinha plantado. Assim como esta. Esta aqui é a gavode salmão. Que é uma planta maravilhosa. E também vou utilizá-la aqui. Por isso. Vamos lá então preparar aqui o estaminé. E vamos começar a plantar. Meter aqui no tripé. Vamos ver se isto não cai. Certo? Prontos. A primeira planta que eu vou utilizar. Vai ser a corvos. Acho que só vou utilizar estas 3 plantas. A corvos é uma planta maravilhosa. No meu entender. Vamos ver o substrato. Que eu acredito que não esteja grande coisa. Porque este substrato. Quando vem aqui dos hortos e assim. Normalmente a melhor coisa a fazer é retirar. E eu vou retirar este substrato todo. Porque às vezes o substrato até vem bem. Mas neste caso. Acho que ele está muito compacto. Deve ser plantas que ela já lá tem. Olhem aqui uma folha. Ai que gira. Já brotou. Pronto. Está certo. E então. É só mesmo fazer aquela verificação. Das raízes. Tem colchonilha. Não estou a gostar muito deste substrato. Não sei se isto. Será colchonilha. Será do próprio substrato esta cor. Seja como for. Estas bolinhas brancas. Isto é isopor. Estão a ver. Pronto. E eu poderia separá-las. Porquê que eu não as separo? Porque elas têm aqui dois caules. Eu até já posso fazer. Porque as plantas quando estão assim agarradas. Elas demoram mais tempo a se desenvolver. Esta aqui. Eu acho que ela está a feição de eu a poder cortar. Vamos cá ver. Acho que sim. Vamos ver. Prontos. Olha. Tem raiz dos dois lados. E eu assim separei. Não era suposto. Mas a gente também vai tirando e vai vendo. Consoante. Isto vai ficando. Mas este substrato eu vou tirá-lo todo. Porque. Não me agrada muito. Pronto. Acho que já está bem. Aqui. Já tirei praticamente tudo. E é uma boa planta. Sem dúvida. Vai ficar ali. E eu vou plantar aqui do lado. Para início. De. Deixa-me cá ver. Sim. Pode ser. Isto é só mesmo. Meter aqui. Esta. Agora. A outra. Vou meter do outro lado. Aqui. Também. Esta é um bocadinho mais pequena. Mas. Não faz mal. Vamos ver aqui. Como é que vai ficar. Aqui. Depois. Vou meter esta aqui. Que é. Que é muito linda. Esta aqui por acaso. É uma gavodes. Que eu já há algum tempo. Pretendia adquirir. E. E vamos então. Se vocês assim. Não estão a ver nada. Espera aí. Que eu vou ver se arrastou isto. Espera aí. Bom. Vamos primeiro fazer aqui a limpeza. Também está aqui o substrato muito compacto. Este substrato também é para retirar. E além disso. Ela está aqui com. Com várias. Várias folhinhas velhas por baixo. Isto agora no inverno. Aqui em Portugal é um bocado complicado as regas. Porque é assim. Quando as plantas estão ao relento. Prontos. Estão ao relento. Não há nada a fazer. Elas levam com a chuva. Levam com aquela chuvarada toda. E não há nada a fazer. A menos que tenha condições. Para as meter todas a saldo da chuva. A chuva por sua vez é muito boa. Porque faz com que as plantas fiquem gordinhas. Cresçam. Mas é como tudo. Quando é em excesso. Faz mal. Prontos. E. E como a gente nem sempre consegue proteger todas as plantas da chuva. Olha. Tem que se sujeitar. E então. Aquelas que estão protegidas. Por exemplo. Aqui na minha cobertura de acrílico. Eu fico sempre muito confuso. Sem saber se é de lhes meter um bocadinho de água. Se não é de meter. Mas por norma. Quando eu começo a ver. Que elas estão assim. A ficar com as folhas muito encolhidas. Eu lá meto um bocadinho de água. Mesmo sendo de inverno. Esta está limpa. E agora vamos limpar a Lulu. Que assim depois é só enfiá-las na terra. Esta Lulu está aqui com folhas. Eu por acaso não fiquei muito satisfeita com ela. Mas eu fui buscá-la. Mas também não sabia se a senhora tinha mais ou não. Nem reclamei. Mas este substrato está muito fofinho. Este por acaso da Lulu está. Só que eu estou aqui a ver. Que ela está cheia de folhas meladas por baixo. Porque ela deve ter estado à chuva. E além disso. Também veio aqui com umas folhas partidas. Tem bastante adubo esta planta. E vamos fazer aqui uma bela de uma limpeza. E esperar que ela recupere. Tirando estas folhinhas aqui todas meladas. Com certeza que ela vai ter que dar gente. Se fosse no verão. A gente até poderíamos cortá-la as raízes. Mas aqui no outono e inverno é muito difícil. Com o frio as plantas. Pelo menos as aqueberas. Ganharem raiz. E o Dantes não entendia muito bem. Mas ela está com umas boas raízes branquinhas. E o Dantes não entendia muito bem. Porquê que as plantas demoravam. Eu nem gostava de as decapitar. Porquê que as plantas demoravam tanto tempo. A ganhar raiz. E a explicação é. Porque elas com o nosso frio. Aqui de Portugal. É difícil. E eu detesto estas plantas assim. Aqui com estas folhas partidas. Eu realmente poderia ter perguntado à mulher. Se ela não tinha uma planta melhor do que esta. Mas pronto. Deixa para lá. Bem, bem assim com as folhas partidas. E eu por acaso nem gosto nada. Agora vamos arrastar nisto novamente. Ora cá estamos nós. E eu por norma quando eu vejo assim estas folhas partidas. Ai eu detesto. Eu tento a estirar. Para dar uma melhor cara à bichinha. Porque ela realmente veio muito. Veio muito como eu não gosto. Mas pronto. Tudo bem. Vamos cá ver. Agora vamos cá enfiá-la. Aqui no substrato. Empurrar as raizinhas para baixo. Estão branquinhas. Mas apesar de tudo. Ela está com a purina assim um bocadinho danificada. E quem me acompanha já sabe que eu gosto de ver a purina sempre muito perfeitinha. Mas pronto. Olhem. Até ficou bonito aqui. Se formos a ver. Nem posso me queixar muito. Agora falta esta. Que é. Ui que isto vai cair. Não. Não caiu. O que caiu foi uns vasos ali. Espera aí. Vamos tirar isto daqui. Vamos dar aqui um jeitinho mais para a frente. Para eu poder chegar ali. Então agora vamos pôr a gavote de salmão. Esta sim é uma bela planta. Está muito, muito grande. Muito bonita. E eu penso que está aqui maravilhosa. Vamos cá ver. Agora vou pegar nisto. A ver se funciona melhor. Assim. Espera aí. Estou aqui a ver se o staminé. Não cai. Espera aí. Vou pôr aqui o tripé. Opa. Pronto. Olha bem. Já estão as plantinhas aqui. Agora só falta mesmo pôr as pedrinhas. Estão a ver. Vocês sabem que eu gosto sempre de pôr estas pedrinhas que eu recolho da praia. São pedras maravilhosas. Olhem que lindas. Nem sei como é que a natureza consegue fazer estas coisas assim. Tão lindas. Aqui outra. As pedras, por norma, além de dar uma decoração muito linda, como eu já vos disse, faz com que evite nascer as ervinhas. Como é a terra da minha compostagem, isto aqui sai de tudo. Estão a ver? Prontos. Agora mais uma aqui. Mais outra. E por aqui vai. Pronto. Agora. Já estão plantadinhas. E eu vou agora só acabar de pôr as pedrinhas brancas. Que é para ver se reduz um bocadinho o tempo do vídeo. Está bem? E já volto aqui com tudo limpinho. E pronto, meus queridos. Já estava aqui o arranjinho limpinho. Já acabei de meter as pedrinhas brancas de mármore. Também estive aqui a dar uma bela esborrifadela com água para que as plantinhas retirassem todo o pó que elas tivessem. E então agora estão bem fresquinhas, bem limpinhas. E eu penso que o resultado final foi positivo. Digam aí da vossa justiça, o que é que vocês acharam? É um arranjinho muito simples, muito fácil de fazer, em que, utilizando materiais como as pedrinhas da praia. Não sei se é legal ou não recolher, mas eu já ouvi dizer que não é muito legal. Seja como for, não tenho a certeza se é correto ou não retirar as pedrinhas. Mas eu penso que também tirar um bocadinho de pedrinhas da praia não vai ser por isso que as pedras vão acabar. Pelo contrário, muitas das vezes a gente, ao caminhar pela praia, as pedras até aleijam os pés. Seja como for, cá está o arranjinho. A Echeveria Corbus, acho que até ficou muito bem, assim, retirada uma da outra. Não é que eu estivesse a fazer conta, mas estava bastante propício, o cal já estava separadamente em condições de podê-lhe cortar. E pronto, cá está. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo semanal. De ver ali o aumento que eu fiz, eu fiz não, que um senhor veio aqui fazer para aumentar a minha cobertura de acrílico. Tem cerca de um metro de largura e tem três metros de comprimento. Com isso, eu pude meter muito mais plantinhas abrigadas da chuva. Está frio hoje, não apetece andar cá fora. E vamos agora ver onde é que anda o meu apolinho, está bem? E pronto, cá está o menino. Ele até se senta, que tadinho. Estava sentadinho à espera. Estão riquinho. Prontos, meus queridos. Foi assim mais um vídeo semanal. Espero que vocês tenham gostado. Está tudo bem aqui com o meu apolinho? Apesar dele andar... Anda, senta aí, meu amor. Então, qual é a tua... Ah, apesar dele estar, deve estar a avinhar a chuva, que vamos ter chuva novamente. Ele tem andado bem. Tem andado aqui... Sempre, não é? A correr, ela tira tudo que se mexe e é o habitual todas as semanas. Não é? Para a semana, cá estaremos de novo. Olha aqui o aproveitador. Ele aproveita-se logo para levar aqui com uns miminhos na barriga. Não é, pequenino? Pois é. É sempre assim. Agora também uns raiozinhos de sol. Está vento, está frio. Mas é típico da altura do ano. E então, não se esqueça de deixar tudinho para cima. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Para a semana, cá estaremos de novo. Não é, pequenino? Olha, abri ele. E eu, as minhas plantinhas e eu abri o apolinho. Não se esqueça de compartilhar. Se tem amigos que gostam deste tipo de conteúdo, compartilhe. E então, marcamos o encontro para a próxima quarta-feira. Está bem? Diz assim, tchau, tchau. Tão riquinho. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.